Primeiramente bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje rapaziada mais uma Chevrolet Tracker hoje uma Tracker ano de fabricação 2020 modelo 2021 daqui ela é um ponto zero turbo de fábrica esse carro pessoal ele vem com as lâmpadas amarelas no farol baixo e alto originalmente porém aqui já está de LED né o farol baixo está funcionando perfeitamente só que o farol alto tem uma queimada só que a gente já vai fazer pessoal uma modificação aqui que vai dar uma total diferença aqui nos faróis do carro do cliente o farol baixo é esse o farol alto é esse está totalmente desfocado o farol alto e aqui está até queimado né ó está queimado ela está um pouquinhozinho acesa mas está queimado e aqui está funcionando dá para ver que ela está totalmente acesa né pessoal só que que a gente vai fazer como o farol baixo e o farol alto são h7 são dois kits um kit h7 para o alto um kit h7 para baixo a gente vai fazer uma substituição essa lâmpada está no farol baixo do carro do cliente que está funcionando a gente vai tirar do farol baixo vai colocar no farol alto alto aí o farol alto vai ficar os dois funcionando e aí a gente vai vir com um novo kit para o farol baixo que é isso aqui de 15 mil lunes a gente anda instalando vários carros pessoal é uma lâmpada de 75 watts cada uma o parzinho dela dá 150 watts é uma lâmpada com uma potência top e ela tem 15 mil lunes o foco pessoal é perfeito e também ela é muito forte nada comparado com o que tá aqui no carro local dele hoje aqui ele reclamou na lâmpada que ele comprou na internet falou que ela não foca e que ela é fraca agora ele vai ver a nossa lâmpada que é bem forte acompanha aí o projeto e olha a diferença dessa daí para nós é rapaziada agora sim lâmpadas de 15 mil lunes já instaladas nos faróis baixos da tráquer olha a linha de corte como ficou perfeita e olha o foco pessoal que o farol tem muito show de bola e agora o farol alto do cliente tem foco também olha aí ó anteriormente o farol dele alto estava todo desfocado pessoal deram uma adaptação uma gambiarra no farol do cliente deixaram sem tampa de vedação toda qualquer chuvinha começava a entrar água a suando o farol o cliente chegou pessoal falando mal na loja que ele foi porque que fizeram gambiarra deixaram horrível o farol dele a gente tinha a tampa de vedação aqui de uma traca guardada né que o cliente deu pt ele trouxe o farol pra gente quebrado e a gente tinha guardado uma tampa de vedação e a gente colocou no carro pra ele ficou super contente o farol baixo abaixando o foco subindo tudo pelo nível aqui ó nível de altura para o alto então ficou bem legal pessoal foco excelente e agora tudo funcionando da forma correta é isso aí você que tem uma chevrolet tracker é instalar lâmpada de led que é lâmpada de qualidade lâmpadas boas é aqui com a gente na mega salt do site endereço telefone lá na descrição só chamar fazer seu orçamento treinagem dá seu horário obrigado a todos estamos juntos e até a próxima valeu